Veja esse relato sobrenatural ocorrido no metrô. Que relato, meu Deus! Que relato! E eu tava num dia tranquila, porque eu tinha saído do meu trabalho, tava indo pra minha casa, não tinha mais nenhum compromisso naquele dia. E eu tava no metrô e o metrô deu problema. E ficou meia hora parada. E as pessoas começaram a ficar enlouquecidas, começaram a ficar muito bravas e xingando. Uma saía, não aguentava esperar e saía do trem. E eles não avisavam o que tava acontecendo. Até que o metrô deu o sinal que ia funcionar. Que ia voltar, que ia fechar a porta e que ia andar. Aí nessa hora eu já tava sentada, já tinha conseguido sentar, porque muita gente foi desistindo e eu consegui sentar e tava jogando o joguinho. E nesse momento que o cara avisou que o metrô ia andar e a porta fechou, eu comecei a ouvir o vagão inteiro a rezar um Pai Nosso. Oxi, 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 oxi. E começou aquela multidão a rezar um Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu. Sabe aquela voz de igreja? Santificado, muitas vozes. Oxi, 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 oxi. Mais dois oxi, 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 oxi. Aí eu olhei pra menina do meu lado e falei assim... Isso não é legal, né? Sacanagem isso, né? Brincar com uma coisa de Deus. Ela olhou e fez assim pra mim, não entendendo. E eu falei... A galera, você não tá ouvindo? A galera risando Pai Nosso só porque o metrô vai andar. Não pode brincar com essas coisas. Você não pode rizar assim do nada. Porque o metrô vai andar. Não faz sentido isso. E ela falou, quem? Tá risando o quê? Aí nessa hora eu falei... Caramba... Só ela tava ouvindo. Só ela tava ouvindo. Assim ela não tá ouvindo. Aí eu resolvi levantar o meu rosto e olhar pras pessoas. E quando eu olhei pro vagão, pras pessoas que estavam ali, tava todo mundo de boca fechada. Ninguém tava rezando nada. E aquilo continuou. Continuou. Foi quase a oração inteira. Foi bastante. Porque a oração do Pai Nosso é uma oração grande. E eu fui ouvindo, ouvindo, ouvindo. Eu fiquei desesperada. Eu olhei pra ela. Você não tá ouvindo isso? Tô risando o Pai Nosso. O vagão inteiro tá risando o Pai Nosso. E a menina só virou pro lado assim, morrendo de medo. Eu tava entendendo o que tava acontecendo. Eu imaginei que tivesse acontecendo. Mas na hora que acontece, você fica muito assim, anestesiado. Tá repreendido. Sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Vou te mostrar um vídeo assustador. Ai, para. Eu não quero ver. Agora é 4h54 da manhã a hora que eu tô gravando esse vídeo. Para com isso. Para com isso. É filme. Ih. Ah, isso é filme. Isso é um clássico de filme. Vai acender, acender, some. Apaga, aparece. Acende, some. É um clássico de filme de terror, moça. Clichê. Vai aparecer. Vai dar um susto. Vai dar um susto. Não quero assustar. Não quero assustar. Vai tá atrás dela. Vai tá atrás dela. Eu vou assustar. Eu não quero assustar. Eu não quero assustar. Eu não quero assustar. Acabou? Não acabou não. Eu vou levar. Eu não quero levar. Dá para abrir o zóio. Vai estar dormindo com ela de conchinha. Ah, não. Olha lá. Eu não quero ver. Eu não quero assustar. Como alguém consegue gostar de filme de terror? Tô com medo. Vai logo. Tô enxergando nada. Liga a luz. Tô escuro. Tô escuro. aí, moça. Ai, moça. Para, moça. Acaba. Deixa a luz ligada, moça. Você tá com medo de deixar a luz ligada. Ai, filha da fruta. Filha da fruta. Filha da fruta. Filha de uma fruta. Gente, eu pedi para o editor cortar porque eu acho que vocês não merecem ver isso que eu vi agora. Apareceu um rostão do caramba do capiroto do nada. Nossa, mano. Agora é quatro e cinquenta e seis da manhã, mano. Eu tô sozinho aqui na minha casa. Minha casa não. No meu quarto. Ah, mas... Ai, eu vou chorar. Mas... Me agradeçam, tá? Foi muito assustador. E eu pedi para o editor cortar essa parte. Veja esse relato assustador sobre Tabuleiro Ouija. O que que aconteceu, hein? Teve uma época que... Eu tenho um Tabuleiro Ouija, hein? Eu já gravei vídeo de Tabuleiro Ouija. Eu tenho medo, hein? Vamos ver qual que é o relato. Eu tava bombando muito esse negócio de Tabuleiro Ouija. E a galera me pedia muito pra fazer. Só que, como eu falei, eu sou o cético chato. Eu falei, galera, você quer que eu faça igual todo mundo? Se a gente quer que eu finja que tem um negócio, eu não vou fazer isso. Aí eu comprei um Tabuleiro Ouija, combinei com a minha namorada. Falei, vamos fazer. E eu escrevi um roteiro. Meio de comédia, assim. Porque eu queria fazer uma sátira do negócio. Aí a gente combinou, mais ou menos, ó. Eu vou fazer essa pergunta tal. Você faz pergunta tal. Aí a gente move o ponteiro pra lá e tal. Aí montamos tudo. Fechamos a casa. Esperamos da meia-noite. Aí vai lá, vamos começar a gravar? Vamos. Aí acendi a vela. Na hora que eu comecei a gravar, a porta... Tudo fechado. Janela fechada. Não tinha vento. A porta bateu sozinha. Aí eu falei, engraçado. Obviamente, eu ri no vídeo, né? Claro, nada. Minha namorada já ficou meio travada. Gente, eu tô com medo, porque eu já gravei um vídeo com o Tabuleiro Ija. Numa sériezinha que eu tava fazendo de terror. E todo mundo me falou a mesma coisa. Ficava, não é legal a gente gravar isso, hein? Não, não brincar com isso. E eu gravei. Não funcionou nada, ainda bem. Tá bom, vamos começar. A vela apagou. A vela que tava na mesa. Sem vento nenhum. Na casa inteira fechada. Aí eu falei... Puta, aqui tá esquisito, hein? Aí... Falei, vamos começar a fazer e tal. Ah, fazendo as piadinhas. Aí tinha uma hora que ela precisava dar uma deixa pra eu fazer uma piada. E ela não tava dando a deixa pra eu fazer a piada. E eu tô olhando pra ela assim e falando... Vai, dá a deixa pra eu responder. E ela começou a olhar muito fixo num canto da sala, assim. Eu falei, o que que foi, cara? O que que foi? E ela não conseguia responder. O que que foi? O que que foi? Ela falou, cara, tem um cara ali no sofá. Aí... Quê? Quê? Liga pra polícia. Liga pra lupícia. Eu falei, cara... Você quer parar e tal? Quando eu olho pra ela, a lágrima descendo aqui. Chorando igual a criança. Aí eu falei... Meu... Isso aqui tá esquisito. Nunca vi ela chorar assim. Aí eu falei, tá bom, beleza. Vamos parar. E aí depois ela falou, cara, eu realmente vi um cara de sobretudo com chapéu no canto, sentado no sofá, olhando pra gente. Gente, não tô zoando. Meu Deus, ainda bem que não aconteceu isso comigo. Não, dá um liga no vídeo que eu já gravei pra você entender a sinistrade do sinistração. Gente, só pra vocês terem noção do vídeo que eu gravei. Isso aqui tá no meu canal no YouTube. E agora eu tô com medo. E não aconteceu isso comigo. Aí eu. Com vela e tudo, mano. No escuro. Ainda bem. Não aconteceu isso. Meu Deus do céu. Agora me arrependi de a gente ter gravado isso. Meu Deus. Olha isso, gente. Olha a vibe disso. Irmão bizarro. Meu Deus, eu gravei isso. Agora eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô sozinho aqui de madrugada. Eu tô com medo. Veja o relato sobrenatural de um motorista de ônibus. Ah, e o quê? Motorista de ônibus. Quebrou o carro lá no terminal o penha. E eu fui lá. Troquei o busão. E tava chuviscando, cara. Meu, era umas duas e meia da manhã. Quando eu entrei ali na Celso Garcia, tava até fora do ponto uma senhora fazendo assim com a mão. Aí eu falei, caramba. Meu, eu fiquei com medo porque tava chovendo, né? Tava chuviscando. Mas eu crente também que ela ia querer alguma informação. Parei e falei, oi, senhora. Ela falou, filho, pra onde é que eu tô indo? Falei, pronto. Mais uma doida. Falei, senhora, como é que eu vou saber? Sou pai de Iná, não. Ai, ah, pegou, fez assim. Eu falei, a senhora tá indo pra onde? Ela falou, eu tô indo lá pro metrô Bresser. Falei. Ou pode a pessoa perguntar pra onde eu tô indo? Ai, como que eu vou saber onde você tá, uai? Falei com dó. Falei, sobe. Sobe, vai. E eu ia pela Celso Garcia. Como eu tinha que levar ela no metrô, eu também poderia fazer o caminho da radial. E foi o caminho que eu fiz. Em vez de eu ir pela Celso Garcia, eu viria ali e fui pela radial. Ela entrou e sentou, não atrás de mim, tipo, de frente do cobrador, sabe? Sim. Eu não conseguia ver ela. Ela sentou e eu tô indo. E ela quieta. Eu falei, bom, tem gente que fica quieto mesmo, quer conversa. Só que a caroninha acabou. Já tô fazendo a minha boa ação. Que Deus me ajude. Tô indo. Quando tá chegando perto do metrô, que eu ia ter que subir a ponte, eu já falei pra ela. Eu falei, ó, se ela vai ter que descer no ponto ali, a pé. Que não tem como te levar. E nada. Eu falando, senhora, tá chegando. E nada. Senhora, tá chegando. Nada. Parei o busão e falei, tá dormindo. Vou ter que acordar agora, abençoado. Puxei o freio de mão, levantei. Cadê a senhora? Ih, cadê essa vela? Aí eu olhei assim, falei, meu, cadê a senhora? Aí eu... Eu falei, não, cara, não pode ser, cara. Não tá acontecendo isso. Não, 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 não. Sabe quando você não quer acreditar, cara? O pessoal acha que é caô, mano. Ela sumiu, ela pulou do busão, irmão. Onde tá essa velha? Eu entrei em desespero, mano. Cheguei na garagem lá. Não, eu tô até falando velha na agressividade, porque pra mim você é um capiroto. Você é capiroto, pode xingar de velho. Meu Deus do céu. Não é possível. Branco, sabe? Branco. Meu, até hoje eu não sei o que é. Até hoje eu não achou a velha. Meu Deus do céu, irmão. Branco. Branco. E aí